Música Dá um oi pro Espaço Paulista Pronto, Instagram do Espaço Paulista Oi, Espaço Paulista Cheguei Cheguei Dá um oi aqui pro Espaço Paulista Salve aí, Espaço Paulista, beleza? Aqui o Caizá, caraca, vamos juntos Raiz, uma madeira Aqui o Caizá, caraca, não faz coisinha Lua, Ana, respeita da Bahia Na São Paulo Uhul, ajuda Tchau! Com muita alegria Gabi, dá um oi aqui pro pessoal do Espaço Paulista Gente, eu tô aqui com a Lorena Ela foi a segunda sorteada pra participar aqui da festa da Fly Lorena, o que você tá achando aqui do Vipê Espaço Paulista? Gente, tá perfeito Decoração impecável E atenção também, 10 Sem dúvida